Música Olha o que aconteceu, Vitor Andrade saiu do Ottawa e foi para o West Brom Lacazette foi para o Valencia por 74 milhões e vamos ver a votação que eu fiz no episódio passado Tivemos aqui 11.500 votos, sendo que 5.229 foram para contratar o Cristiano Ronaldo Isso dá em média 45% das votações Já para a gente contratar aqui o Angel Correa mais o Douglas Costa mais o Lucas Lima foi 32% das votações Com 3.637 votos Agora o que a gente deve fazer, velho? Porque se a gente pegar o Cristiano Ronaldo, mano, a gente só vai poder usar ele na temporada que vem Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou aceitar o Angel Correa agora, vou pagar aqui no garoto 27.130.000 de salário Vai sobrar 527.000, ok, aceitei Então o Angel Correa já é o nosso novo atacante, já vamos colocar ele no time E a gente já vê o que a gente faz com o Cristiano Ronaldo Tô aqui, ó, Angel Correa e Dybala, velho Os dois argentinos, os cara tem química Juntem com o Di Maria que é argentino também Então vocês tão vendo que o negócio tá bonito, ó O cara é muito bom, o cara é driblador, acrobata, firula Ele é um meio armador também, ele pega Ele tem 4 de finta e 4 de quifute 22 aninhos, o cara é muito bom Tem um controle de bola, um drible, uma curva O cara é excelente, velho É excelente demais Agora, devemos contratar o Cristiano Ronaldo, velho? A galera falou que sim Eu não sei o que eu faço Ó, pra meio armador, velho Eu tô pensando em pegar o Hashim de vez o Lucas Lima O Lucas Lima é muito caro Então se a gente quer contratar o Cristiano Ronaldo A gente deve pegar o Hashim Esse que é o negócio Perguntei lá pra galera do meu Twitter Se você não me segue, segue lá Se podia ajudar na votação Vou pegar o Hashim Mastor no lugar aí do Lucas Lima O que vocês acham? Devo fazer isso? Ou devo focar aí no meio armador do Santos? Vamos ver o que vocês vão falar aqui pra mim É, e a galera concorda comigo aqui A votação deu aí, vamos ver quanto por cento 73% pra gente contratar o Hashim Mastor Mais aqui o Cristiano Ronaldo Então vamos pegar esse meio armador Reserva, 19 anos, 1873 Espero que ele dê conta Tá aí, galera Pode vir Vamos ver quanto mais sobra dinheiro aqui pro Cristiano Ronaldo A gente precisa de 650 mil Pera aí, vamos ajeitar aqui a transferência Só pra saber quanto que vai sobrar, velho Tá 40 milhões ainda, cara Dá pra contratar ainda o Douglas Costa Pô, fechou, velho Lacazette nos ajudou demais, demais, demais Já vamos fazer o seguinte Vamos deixar o Hashim aqui no banco No lugar do Blaskowski Beleza É só a gente conseguir vender o Schmelzer ali O Blaskowski e o Castro Cara, a gente vai ficar com muito mais dinheiro ainda Tá, então vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Vamos contratar o Cristiano Ronaldo Eu vou tentar fazer o seguinte Ficar mais que uma temporada aqui no Borussia Pra gente jogar Champions com o Dortmund, velho O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês acham que eu devo sair do time A hora que acabar a temporada? Eu vou deixar um link pra vocês votarem aqui Vote lá Se você acha que a gente deve jogar mais uma temporada aqui no Dortmund Porque eu vou fazer o seguinte, velho Aceitar o Cristiano Ronaldo, velho Pode vir, Ronaldo Pode vir, meu garoto Eu não acredito A gente vai contratar ele sem preço nenhum, velho Tá aí Ponto esquerda Cristiano Ronaldo assinou com o Borussia Dortmund Mano, o mundo da bola explodiu O mundo da bola simplesmente explodiu Ronaldo vai para o Dortmund Caramba, velho Falta pouco pra ele terminar o contrato com o Real Madrid Mano, vai ser louco, velho Vai ser louco demais Ó, ainda sobrou 40 milhões Agora a gente tem que tentar vender aqueles nossos jogadores Que a gente colocou na lista de transferência, né? Vamos avançar na data Vamos ver o que chega A proposta aqui Thomas Miller, 50 milhões Eles aceitaram Só que agora a gente já não precisa de outro atacante não, né? A Lenhalilovic, eles definiram 48 milhões Não dá pra contratar O Pizze eles aceitaram aqui Dá pra gente pegar outro meio armador de 28 anos Mas agora a gente já pegou aquele lá O Hashim, né? Então vamos recusar Já pra atacante reserva Eu vou tentar trocar o Ramos E contratar outro jogador Vamos ver quem vocês aqui sugerem pra gente Estão falando pra gente tentar o Kennedy Será que o Kennedy tá muito caro? Vamos dar uma procurada aqui no jogador brasileiro Tá, ele tá custando 20 milhões Vamos tentar mandar aqui então O Ramos que custa 7,500 E mais... É... 8 milhões Vamos ver A galera falou também do Ticharito Pra gente tentar pegar ele pra reserva Javier Hernandes 29 aqui anos Over 81 Eles podem aceitar uma proposta De 7,600 a 12 milhões Vamos tentar mandar então o Ramos Mais 3 milhões, velho Vamos lá Paco Alcácer A gente já jogou com eles Lembra onde? No Renover, velho 24 anos Over 83 34 milhões O cara tá caro, velho Tá caro Vamos tentar pegar ele aqui então Mandando o Ramos Mais 10 milhões Eles não vão aceitar O valor dele é entre 41 a 47 É muito caro É muito caro o Paco Alcácer, velho Giovanna dos Santos Tá aqui no Spurs Mexicano Over 82 28 anos Ele é tipo um Ticharito Hernandes também Ele chegou por 29 milhões Então vamos mandar aqui, ó, galera O Ramos Mais... 10 milhões Outro jogador que a galera falou aqui É o Assomba Longa Assomba Longa Ele é mito lá no Fred Vasquez, né, velho? Parece que o cara é bom Não sei não Vamos pedir pra observar E a gente precisa saber o preço dele, né? Por isso que eu vou perguntar Pra meia direita, cara Vamos ver quem a gente tem de opção Primeiramente temos o Quadrado O Quadrado, 29 anos Já tá aqui... É, ele tá barato, velho Over 82 Vamos fazer o seguinte com o Quadrado aqui, então Vamos mandar o Blatskowski Eu não gosto muito do Blatskowski, velho Tá aqui, ele vale 16 milhões Então vamos fazer essa troca justa, cara Vocês pegam ele e é nóis Já pra atacante a galera falou do Niang aqui, ó Tô dando uma olhada nos comentários aqui do Facebook Tá aqui, ó Niang, olha lá Ele tem over 75, 7 milhões E salário 60 mil Tá, eu vou fazer o seguinte com vocês aqui, então Eu vou mandar o Ramos de boa, cara Vamos mandar aqui, então, para o Patinho de Jesus Patinho de Jesus O Ramos mais... Hã... 3 milhões Ih, rapaz Olha aqui o Kelish Over 79, 21 anos somente Com valor de 2 milhões Ah, não Vocês tão louco? Ele só 2 milhões? Só 2 milhões? Como assim, velho? Como assim? Eu vou mandar 1 milhão aqui, então E vou contratar esse jogador aí 1 milhão e 200 Mano, ele tem... Ó, ele tem 79 de over 21 anos, cara É muita coisa, velho Vocês não tão... Vocês não têm noção Olha o Ambrose aqui, ó O Ambrose, ele tem over 71 Só que ele tem 21 anos Cara, pra minha direita A galera tá falando aqui, ó Novamente perguntei nas minhas redes sociais Tá falando do William Tá aqui o jogador do Barcelona 20 milhões Salário Não é muito alto É, não sei se vale muito a pena, velho Vamos mandar o Blatskowski aqui Mais 3 milhões Outro jogador que a galera tá falando É o Belarabe Tá aqui, ó Karim Belarabe Minha direita do Everkusen Alemão também Blatskowski mais 10 milhões Eu vou mandar por ele Shakira ou Chatiri Meia direita Tá bem carinho, velho Só que não sei se compensa muito, não Ele tá com 36 milhões Vamos mandar aqui o Blatskowski então de novo Ou o... Eu vou tentar mandar o Castro então Porque o Castro vale muito mais que ele, né Vamos tentar negociar o Castro aqui então Mais... 3 mil... 4 milhões 4 milhões A galera falando pra gente procurar o Robin, velho Será que dá certo? Imagine Robin Também temos o Christian Ronaldo Mano Tá aí o nosso querido Netherland Quem manja, manja Tá, ele tá valendo então entre 64 e 65 milhões Eu vou mandar o Castro que vale mais Mais aqui 10 milhões só de começo Pra gente começar a negociar Juan Mata, 29 anos Tá aqui com o Over 84 Também vou tentar comprar 29 milhões Eu vou mandar aqui então o Castro Mais... 4 milhões Por hora já está bom dos jogadores que a gente acabou pesquisando aqui Vamos dar aquela avançada na data Só antes fazer aquele treino dos nossos jogadores Colocar o Correia agora pra treinar Vamos ver o que ele precisa Tá, o cara tá muito bom, velho Não tem muito o que pá, não Tá, faz esse treino aqui que ele upa quase em tudo, garoto E vamos lá A nota é um BCBDC Show, show, show Proposta aceita aqui do Lucas Lima Proposta aceita pelo Douglas Costa 35 Mais o Blatskowski Já aqui no Assomba Longa eles querem 6 e 500 Se eles querem 6 e 500 é mentira Porque se eu mandar eu acho que 3 e... 3,600 talvez eles aceitem Tá, então vamos fazer o seguinte Já mandar aqui o salário que ele quer, galera Pra gente tentar garantir, né Pelo menos aqui O Douglas Costa, mano Seria sensacional Tá aí, mandei o contrato pro jogador brasileiro E vamos esperar a resposta Mais uma avançada aqui na data Vamos ver o propósito de transferência Chegar a conclusão que ele não vale tanto assim Vamos, vamos Tem que chegar alguma coisa Boa, mais 9 no escritório Relatório final sobre aqui o Michael Merino Ele tem 21 anos 8 e 74, tá bom demais Proposta não aceita pelo Luiz Soares Eles querem 105 milhões Agora já era Mencher, já era, velho Já que o Watford aceitou 31 milhões Olha lá Agora é o seguinte A gente não vai conseguir mandar pra você não, Watford Por quê? Porque a gente já comprou outro meio armador O valor financeiro não agradou Eles não tem interesse no jogador que a gente mandou Então tá bom Giovani dos Santos Não tem interesse no jogador E o valor financeiro também não agradou Vamos tentar renegociar Então Ramos Mais 12 milhões Já pelo Paco O Paco tá muito caro Não vou tentar em Yang Eles não tem interesse no Ramos Tá, e se eu mandar mais... 2 milhões em cima? Já sobre o Alexandre e Pato Eles querem 26 e 900 Cês tão louco Vou mandar mais 10 milhões E o Ramos A quantia baixa demais Ok Vamos lá começar a comer A terceira ir de volta E vamos oferecer aqui então 2 milhões, cara 2 milhões, 2 milhões Vamos ver o que eles vão falar Proposta não aceita pelo Belarabe Se a gente aumentar o valor pra 39 milhões Eles aceitam Tá, eu vou aumentar então pra 20 só Proposta não aceita pelo Chatiri Eles falaram pra gente aumentar pra... Deixa eu ver, peraí Pra 26, tá Então vamos aumentar Pra 14, velho Pra 14 Juan Mata O valor financeiro não agradou Eles não tem interesse no jogador também Então vamos aumentar pra... 14 milhões também Boa quadrada A mesma coisa, velho Ninguém quer o Blatskowski Ninguém quer esses nossos jogadores Vamos mandar uma contraproposta 5 milhões mais o Blatskowski 5 milhões e o Ramos Pelo Javier Hernandes O Ticharito Já o Kennedy Vamos mandar aqui... 12 milhões Eu só vou dar mais uma avançada na data Não vou jogar a partida hoje Vou deixar pro episódio que vem E temos aqui, ó Proposta pra gente vender O Blatskowski Eles querem 13 milhões Não, 3 milhões não dá É... Dá uma contraproposta aí De 20 milhões e é nóis Já o Atlético de Madrid Quer comprar aqui Esse nosso lateral direito De 19 anos Eu vou aceitar A última vez que a gente tentou Negociar Os caras disseram que não Então tá aí 1 milhão e 300 Pode ir embora Félix É nóis Proposta não aceita também Pelo William Eles não concordaram Com o valor financeiro Então vamos tentar mandar O Castro Mais 2 milhões só Não tem interesse jogador Que a gente mandou E também não agradou O valor financeiro Vamos mandar então, galera 30 milhões Mais o Castro Boa, boa Só mais uma avançada na data Até a partir daqui E proposta não aceita Definindo os valores 6 e 500 Pela Somba Longa 5 milhões A nossa contraproposta E proposta aceita aqui Pelo Douglas Costa Então Eu vou deixar Mais duas votações Aqui pra vocês, galera Qual meia direita A gente deve contratar Eu vou deixar algumas opções Vocês votam lá Por exemplo Douglas Costa William E vocês votam Já pro atacante reserva Eu também vou deixar a votação Então eu quero ver Todo mundo votando É nóis, galera Aquele abraço do meu A gente se vê no próximo episódio Vamos terminar As nossas contratações, né Vamos lá Porque falta um pouco, cara Pouco tempo Aquele abraço Falou até mais E fui Você matou o nosso pai E agora é hora Da vingança Vamos lá Tem que vingar mesmo Vingança Antes deixa eu contar Uma história Que história, tio Pera aí, calma aí Era uma vez Dois irmãozinhos O pai dele os amava muito Ele deu a eles Duas partes de um medalhão Poderosíssimo